Estamos falando aqui da irresponsabilidade no trânsito da capital. O que fazer para melhorar essa situação, hein? Olha, eu concordo em parte com nós, goianos, goianenses, eu também sou goianense, cometemos algumas infrações atípicas, pouco cometidas em outras cidades. Por exemplo, não dar seta. Essa é uma característica nossa, nós queremos discutir isso com a sociedade. Por isso a gente agradece o espaço com vocês aqui na TV Record para debater isso com a sociedade, o papel de cada um. Claro que temos que cobrar sempre do poder público o seu papel, né? De sinalizar corretamente, de levar as campanhas educativas, fiscalizar também para mostrar que não existe impunidade. Mas é fundamental cada um fazer a sua parte. Ora, se a gente fala da parte da obrigação do motorista, mas a gente tem que falar também da obrigação do órgão de trânsito, no caso a SMT, a gente tem muito problema aqui em Goiânia de falta de sinalização, principalmente nesses bairros mais periféricos, mais afastados. É muito acidente que acontece porque faixa está apagada, porque cruzamento não tem sinalização. E eu queria saber de você, assim, você tem algum projeto, eu sei que pode ser precoce ainda, mas para talvez monitorar melhor a nossa cidade e oferecer essa sinalização de uma forma mais rápida? Por exemplo, a faixa aqui está apagada, aí a nota da SMT é assim, ah, a gente vai mandar uma equipe para ver quando pode pintar. De fazer essa sinalização de uma forma mais ágil? Olha, Mariana, não é precoce, porque nós só temos quatro meses e meio pela frente, né? É um projeto curto, a gente sabe que o tempo é curto. E essa questão da sinalização é a principal obrigação do poder público. Não tem como as pessoas respeitarem se a sinalização não estiver adequada, bem visível e orientando bem. Nós estamos com muitas demandas represadas. Eu não vou mentir nem tapar o sol com a peneira. Temos milhares de pedidos represados lá. Mas já conversando com todo o secretariado, o prefeito nos deu carta branca para a gente discutir uma forma de resolver isso imediatamente. Existem alguns processos andantes que vão nos ajudar muito. Então, nos próximos dias, já queremos anunciar um novo patrulhamento na cidade para que cuide e responda rápido. Por que essa resposta rápida é fundamental? Para evitar acidente, mas também para garantir um conluio do bem com a sociedade. Que é essa a nossa proposta. Mostrar o papel do poder público e pedir o papel de cada um. Nós só podemos fazer isso se nós tivermos credibilidade e darmos resposta rápida à sociedade. Porque, na verdade, só um parênteses naquela questão do desrespeito do goiano, veja bem, nós aprendemos a usar essas máscaras extremamente incômodas. Todos os goianienses estão usando. Então, podemos aprender também a usar o capacete com a viseira fechada, o cinto de segurança, respeitar a faixa pedestre. É uma questão de convencimento. Não é uma questão que o goianiense é mal educado. É uma questão que a gente precisa debater com ele para que ele tenha um convencimento pessoal. Respeitar a lei de trânsito é uma ação cotidiana. Quem vai sair de casa agora, pensar que eu posso chegar no local de trabalho sem cometer infração de trânsito. Tem que melhorar. Horácio, todo motorista que tem habilitação, ele passou por uma autoescola, assistiu aulas, fez uma prova. Então, ele conhece a legislação de trânsito. Muitas vezes, ele não respeita. Não é por falta de conhecimento, mas sim por falta de educação mesmo no trânsito. Como mudar isso de fato? Por exemplo, quando vamos para bairros mais afastados da capital, o que a gente vê de carro estacionado em calçada não é brincadeira. E isso é uma infração grave porque você impede que idosos cadeirantes circulem por ali. O carro não é para ficar na calçada, né? Sua colocação foi perfeita, só assina embaixo. Na verdade, não é uma questão de formação nem de informação. Se fosse assim, a infração mais cometida de todos não seria o avanço de semáforo. De fato, é uma questão de decisão pessoal. Minha decisão, mesmo quando não tiver nenhum agente de trânsito me olhando, mesmo quando não tiver nenhum fotossensor, eu entender que a minha ação vai influenciar diretamente no risco de acidente e as pessoas morrem. Quando se coloca um carro na calçada, nesse exemplo dado, você joga o pedestre na rua. O pedestre é extremamente frágil nessa relação do trânsito, porque ele não tem nenhuma proteção, nenhuma carcaça de metal. Horácio, para a gente finalizar, quando a pessoa não tem a consciência, a gente sabe que muitas vezes não tem, precisa de agente de trânsito para multar, para fiscalizar. O número de agentes em Goiânia é muito pequeno. Vocês pretendem aumentar? Não dá tempo, né? Não tem como fazer concurso, existem proibições legais, até porque era período eleitoral, não pode ter concurso. Nós vamos fazer uma reunião com todos os agentes de trânsito. Eu sou funcionário da casa, concursado, concursado lá na SMT. Vou reunir com essa turma nossa, meus amigos, agentes de trânsito, para chamar eles para um esforço no final de ano. Vamos trabalhar com alegria, determinação. Eu vou tentar garantir a estrutura para que eles possam trabalhar bem e render mais. Vamos trabalhar por nossa cidade, estamos muito animados com isso, cientes da dificuldade, mas muito animados e empenhados.